Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e vocês pediram, e é óbvio, que eu ia atender. Hoje eu montei e vou mostrar pra vocês uma ficha do Kratos. Vamos aproveitar esse hype aí que saiu o God of War Ragnarok, que eu tô jogando, inclusive tá muito legal, mas hoje a gente veio falar de Ordem Paranormal, mas vamos dar uma misturada nesses dois universos. Eu vi o pessoal pedindo muita coisa naquela ficha de personagem ali do ceifador de conhecimento que eu trouxe. Alguns eu consigo trazer, outros vai ficar um pouco mais difícil, mas eu já vou dar uma explicação mais ou menos aqui pra vocês. Provavelmente vocês vão perceber que a maioria das fichas que eu trouxe aqui é uma ficha de Nex mais alto. E aí vocês falam, ah, mas eu queria uma ficha de Nex mais baixo. É mais fácil eu dar pra vocês uma ficha de Nex mais alto e vocês diminuírem ela. Então, tipo assim, ah, eu dou uma ficha de Nex 70 pra vocês. Vocês pegam lá habilidades de Nex 10 e vão colocando ela e conforme vocês vão evoluindo, vocês vão chegando nessa ficha. E se vocês forem usar uma ficha Nex 70, vocês já podem usar ela do jeito que eu der pra vocês. Até porque, pra eu fazer algumas fichas legais como essa, por exemplo, do Kratos, eu preciso de muitas habilidades. O Kratos é muito forte, então eu precisava dele muito forte nesse universo, beleza? Então, eu vou passar a ficha pra vocês hoje e se vocês quiserem montar ela do personagem de vocês, começando do zero, digamos assim, vocês podem começar. É só ir montando gradativamente. Se vocês forem gradativamente, vocês conseguem chegar nessa ficha indo desde o Nex 5. Mas chega de enrolação. Vamos falar dele, vamos falar da ficha do Kratos que eu montei. A minha visão, obviamente, do Kratos, não tô falando que é a melhor ou que é a mais real. Enfim, é a minha visão de como o Kratos ficaria dentro do Ordem, tá? Então, os atributos estão aparecendo já aí na tela pra vocês. Eu coloquei 4 de força, 3 de agilidade, 1 de intelecto, 3 de vigor e 1 de presença em Nex 85. Como eu falei, eu precisava de bastante poder. Eu precisava dele muito forte. Eu achei que 85 era um Nex bacana. Eu acho que mais do que isso, já começa a ficar muito quebrado o jogo, até porque as criaturas já são muito fortes. E Nex 85, ali, das contas que eu fiz, ele já consegue bater a defesa de quase todas as criaturas. Então, acho que 85 tá legal pra ele. E eu coloquei a origem dele como lutador e, obviamente, a classe combatente guerreiro. Eu vou colocar também os status dele aqui pra vocês darem uma olhada. São os números. E esses números são justificados com perícias, com habilidades e com os equipamentos que eu coloquei nele pra ficar mais parecido com o personagem, tá? Então, ele vai ter 169 de pontos de vida, 68 pontos de esforço, 51 de sanidade e a defesa passiva dele é 34. Como um bom combatente, ele não tem praticamente nenhuma perícia, né? E as perícias são fortitude, luta, pontaria, reflexo, vontade e tática. Como eu falei, algumas perícias eu elevei, outras não, até porque foi o que deu pra fazer com as poucas perícias que a gente tem com o combatente guerreiro, né? Mas vamos pras habilidades que aqui tem coisas bem bacanas que eu coloquei e também nos equipamentos. Bom, começando com a habilidade de origem dele, né? Que é o lutador, que é a mão pesada, que dá mais 2 de dano corpo a corpo. É bom pra sempre dar aquele daninho a mais, né? E também as 3 habilidades que ele tem da trilha de guerreiro, né? Que é a técnica letal, onde a margem de ameaça aumenta em 2 pra todos os ataques corpo a corpo dele. Ele tem o revidar, que quando ele bloquear um ataque, ele pode atacar um inimigo ali dando, digamos, um ataque extra. E também a força opressora, que você pode empurrar ou derrubar um inimigo quando você atacar. E essas 3 habilidades são as habilidades da trilha dele. E também a gente não pode deixar de falar do ataque especial, que nesse nível você pode ganhar até mais 20 no ataque ou no dano. Indo pros poderes de combatente, a gente tem um total aí de 6 poderes combinados entre poderes paranormais, rituais e poderes de combatente. O primeiro deles, obviamente, é o saque rápido, pra você poder trocar de arma a torta direita ali. A gente sabe que o Kratos tá hora batendo com o machado, hora batendo com as lâminas, hora batendo até com o escudo. Enfim, ele precisa ter essa troca rápida. Então ele tá sempre trocando e sempre batendo do jeito que der. Obviamente também proteção pesada, pra ele ficar com aquelas armaduras que a gente sempre põe nele pra deixar ele mais forte. O golpe pesado, que dá mais um dado de dano do mesmo tipo da arma pra ataque corpo a corpo. Então aí já deixa o ataque ainda mais forte. Como primeiro poder paranormal, o sangue de ferro pra aumentar o HP. Vocês viram que aquela quantidade de HP não tava ali de bobeira, né? Obviamente tem o sangue de ferro envolvido. E eu resolvi pegar um ritual, que é o ritual Chamas do Caos. Nele você consegue colocar fogo em uma arma corpo a corpo, dando mais um D6 de fogo. E eu pensei que isso combina demais com o Kratos. Ele tem que ter esse ritual justamente pra poder pegar as lâminas dele e colocá-las em chamas. Além também, obviamente, do poder potencial aprimorado, que dá alguns PEs, porque essa classe de combatente pra conseguir níveis altos de ataque, pra conseguir passar a defesa das criaturas mais fortes, vai precisar gastar muito PE. Então o potencial aprimorado com certeza vai ajudar com aquele ponto de esforço extra. Ele tem também o poder ataque extra. Esse poder é exclusivo da trilha de operações especiais. Mas eu vou explicar pra vocês viajar como é que ele conseguiu isso. Vamos partir agora pros equipamentos, que é onde a gente com certeza brilha muito com o Kratos aqui, tentando fazer ele dentro do Ordem, tá? A primeira coisa, obviamente, é o machado, o Leviatã. Então a gente tem essa arma dentro do Ordem, dentro da lista. Então foi simplesmente pegar aquele machado e colocar duas maldições. A primeira, empuxo, é óbvio, pra ele poder arremessar o machado e pegar ele de volta. E a segunda é a energética. Com essa maldição, além de você conseguir dar mais 5 no ataque quando você usa ela, você transforma todo o ataque em energia. Então, mesmo que você arremesse o machado, ele não vai dar dano de corte, ele vai dar dano de energia. E a gente sabe que uma das coisas que a energia faz é controlar o elemento água, que pode ser gelo. Então, na sua reeskin da maldição, você pode colocar que a energia se manifesta pelo gelo. E aqui nós temos o Leviatã congelado do jeito que ele faz no jogo. E aí, pra colocar as lâminas do caos, eu coloquei uma espada. Obviamente, você vai reesquinar a espada, né? Ah, ele usa duas. Sim, mas aí pra usar duas armas, ia começar a ficar um pouco viajado demais. Mas olha só, eu coloquei uma espada. Então você pode usar o ritual chamas do caos nela. Pode até usar no machado também, porque, enfim, funciona. Mas eu coloquei duas maldições nela. Uma das maldições é a lancinante, aquela que dá mais dano, a gente já conhece. E a outra é a vibrante. Essa maldição vibrante dá justamente o ataque extra da trilha de operações especiais. Então é justamente como se você estivesse atacando duas vezes, ou se você usasse duas armas. Tecnicamente, a gente conseguiu burlar um pouquinho a regra aí. Vamos usar um pouquinho a imaginação pra imaginar que ele tá com duas ali e usando as duas ao mesmo tempo. Mas não é só isso. Junto com essas lâminas, eu coloquei aqui um item muito importante, que são as amarras mortais. Esse é um item amaldiçoado de morte. Se você não viu, se você não sabe do que eu tô falando, eu já fiz. Vídeo falando sobre ele, deve estar num card pipocando aqui em cima. Mas ela é uma corrente que você pode jogar em algum inimigo e prender ele, talvez até trazer ele perto de você. Então, talvez, usando um pouco de imaginação, eu acho que você pode conversar na mesa com o mestre, se você for usar essa ficha. Eu acho totalmente plausível você combinar a ação da corrente com a ação da espada. Formando, então, originalmente as lâminas do caos. Com corrente, com corte, com fogo, do jeito que tem que ser. E aí, indo pra armadura dele, você pode colocar uma armadura do jeito que você quiser, do jeito que você achar mais bonito. Existem várias skins de armaduras que a gente conhece do jogo. Eu tô falando, obviamente, do God of War 2018, que saiu pra Playstation 4, que já tem o machado e tudo mais. Mas você pode usar do jeito que você quiser. Eu coloquei aqui uma armadura padrão, que é uma proteção pesada, reforçada, pra dar uma defesa melhor. E, obviamente, coloquei um escudo também, né? Porque a gente sabe que ele bate com as lâminas, bate com o machado, bate com o escudo, bate com a mão, bate com a cabeça de quem ele encontra. Ele espanca qualquer um com qualquer coisa. E também, com o saque rápido, ele vai conseguir fazer isso do jeito que a gente conhece. E por que não também colocar uma runa de defesa? A gente sabe que ele tem vários itens, que ele vai coletando itens durante as missões e ficando cada vez mais forte. Então, eu coloquei ali uma maldição num acessório, pode ser uma runa, né? Que ele guarda num bolso, que ele coloca no peito, enfim. Uma runinha de defesa pra dar mais 5 de defesa e deixar aquele tanque gostoso que a gente tá acostumado a ver. Ele sempre recebendo pancada e continua aguentando. E é assim que eu vejo o Kratos dentro do Ordem Paranormal. Curtiu essa ficha? Quer jogar com ela? Quer dar uma olhada? Quer mudar alguma coisa? Fica à vontade. O link pra download dela tá aqui embaixo. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar um like e também de se inscrever no canal pra não perder outros vídeos como esse. falando do universo do Ordem, criando fichas, sinais do outro lado, livro de regras, enfim. A gente tá aqui pra falar desse universo, beleza? Então, muito obrigado e olhos sempre abertos.